Viviane tinha um certo problema com física. Problemas de prova, questão de caderno que eu esqueci em casa. Lavínia também raramente fazia as tarefas. Às vezes eu esqueci em casa, às vezes não fazia dever. Devido ao baixo rendimento dos alunos, o professor resolveu inovar e criou o Caderno Digital, um aplicativo onde eles escaneiam as atividades feitas no caderno e publicam em uma plataforma digital. Logo no final do primeiro trimestre, nós tivemos um índice muito alto de alunos abaixo do esperado, abaixo da média. E isso me fez com que eu estabelecesse com eles um diálogo para identificar quais fatores estavam arrastando esses números para baixo. Os alunos não têm hábito de revisar para a prova. Os alunos reclamaram muito que alguns esquecem caderno. O outro fator que eu observei no diálogo é que havia na escola um grande conflito entre professor e aluno por causa do uso indevido do smartphone. Então, tivemos uma grande ideia. Resolver o problema do conflito de aluno e professor com o smartphone e ao mesmo tempo aprimorar a aprendizagem para que esses números não fossem tão altos agora no segundo trimestre. A sala de aula virtual arquiva as atividades realizadas pelos alunos e eles podem acessar em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu faço para estudar em parques, no caso em ônibus. Aí é mais fácil, porque nem em todo lugar você vai estar com o seu caderno, coisas assim. Aí o celular você já está no seu dia a dia, então é mais fácil de você estudar com ele. Os alunos podem publicar, hospedar a atividade na sala virtual fora da sala de aula, em casa, até mesmo no caminho, em qualquer lugar onde eles estiverem, eles podem mandar para a minha atividade, acessá-la de onde eles estiverem e com isso eles não têm mais a dificuldade de não encontrar mais o caderno ou de não se preparar para a prova. Por isso, os bons resultados. O professor Fabrício utiliza o formato de caderno digital em aproximadamente 400 alunos do primeiro ano do ensino médio e além da aprendizagem, traz também benefícios para o meio ambiente. Eu fiz um cálculo rapidamente e só nas provas e provas de avaliação de recuperação paralela, nós vamos ter aí uma redução de, só nas minhas turmas de primeira série, nós vamos ter uma redução aí de 5.600, quase 6.000 fotocópias. E depois geram lixo, tudo isso vai deixar de ir para o meio ambiente. O aluno Riarli aprovou a ideia. Como estuda em dois turnos, tem pouco tempo para revisar as matérias. Faço curso de manhã e chego em casa e não tenho muito tempo. Aí o tempinho que eu tenho agora com essa fórmula que o professor fez, está facilitante demais porque o tempo é muito curto e aqui é muito simples. Eu posso estar acessando e revisando em qualquer lugar, de manhã, de tarde, de noite, de qualquer lugar, sem estar precisando pegar no caderno.